Ele vem com suportezinho ali de partitura Esses pedais são dele mesmo ou são adaptados? Ele vem com três pedais ali, acho que não dá pra ver direito Três pedais, acho que não dá pra ver aí Aí tem três pedais ali embaixo Ele só tem esse timbre de piano ou tem outros timbres também de piano? Tem, né? Você poderia colocar outro timbre ali pra ver? Pode ser? Olha! Olha! Aí, tá certo! Valeu! Obrigado! E aí E aí E aí E aí